Bom dia E aí galerinha do meu canal Tudo bem com vocês E no vídeo de hoje é um palco comigo na escola Mais gravando o nosso primeiro vídeo do meu celular novo Motorola É o nosso primeiro vídeo Eu vou me arrumar agora São... deixa eu ver que horas são agora São 5h52 agora Aparecer agora aqui pra vocês Agora eu vou me arrumar Fazer as coisas E também vou... Fazer muita coisa Vou mostrar pra vocês o meu look daqui a pouco assim Que eu dar as coisas Mas vocês... Não é aí, tá bom? Então... Eu já volto Estroprando gente Vou falar um pouquinho mais aqui pra vocês Porque mim tá doendo gente Só pra mudar ele Mas... Esse é o meu look da escola Esse é o meu look Prontinho Vou começar o dia É... Agora eu vou voltar pra escola Eu vou colocar o Solstein E... Partiu Então... Eu não achei... Acho que vou chegar na escola também pra vocês lá Pra ver como vai ser o primeiro dia Mas vocês já me põem lá, tá bom? Tá bom? Aparecendo por aqui, tá bom? Cheguei na escola Estamos pra sala agora Vamos pra sala Primeiro foco na escola E aí, Vito? Vito E aí, como vai, Vito? Agora vamos... Vamos pra sala E aí, gente Parece que a Rebeca ainda não tá aqui Vamos passar lá agora Estou na aula de biologia agora Mudaram o horário Parece que é de biologia Com a água toda na lava de coxinha Estou limpando aqui Aí vai até 7h50 Muita gente chegou hoje Parece que quase todo mundo da sala faltou O Lucas, eu ia filmar pra vocês Eu não sei se ele vem hoje Não sei Mas se ele vem eu Eu mostro pra vocês ele aí E a Rebeca também Acho que a Rebeca não sei se ela vem Então vai acompanhar aí Estamos de aula vaga agora Nem apareceu por aqui Isso que eu tava jogando Joguei uma partinha Meu celular novo Nem... Vem Larissa Não quer aparecer não no meu vlog Ela tá gravando ali Aparece aí Não quer aparecer não Viu? Tá bom Sem problemas É o pior E tu quer aparecer Larissa? Claro não Vamos ver se ele ia aparecer Mas não filmei não Eu não acredito Eu não gosto mais Você vai tomar decisões financeiras Todos os dias quase Assim acho que é difícil pra um dia Que você não vai tomar decisões financeiras E durante toda a vida Até a vida adulta Aposentadoria Até você virar idoso Construir família Por recreio agora Vamos enfrentar a fila Vamos enfrentar agora a fila Vamos enfrentar agora a fila Fila da... Vocês dizem qual o lanche hoje? O lanche aqui da escola é? Vamos mais Tem um dia que é foda Tem outro dia não Mas você vai acompanhar aí Tem um dia que é foda Tem um dia que é foda Tem um dia que é foda Que eu vou ficar com vergonha Tímidos É assim que eu vou ficando morrendo de timidez Nem precisa vai Ahn? Não! Eu sinto tão vergonha de nada não Do time da Cota as coisas Então é isso Aí daqui a pouco tem mais uma aula E já acabou por hoje Hora da saída Saímos agora Saímos agora Saímos agora Saímos agora E... Vamos pra casa Pra chegar lá eu filmo pra vocês Tem que esperar meu pai ainda chegar Melhor vou passar ainda As fotos que estão aqui no meu celular Que eu troquei hoje, sei lá Ontem Eu troquei ontem Eu tô gravando esse vídeo O vídeo vai sair na sexta-feira às seis e meia Como sempre pode editar Fazer um monte de coisa Mas você vai acompanhar Quando eu chegar lá eu filmo pra você Tô repetindo novamente Bom pessoal Acabei de chegar da escola Troquei de roupa Nem dei pra aparecer por aqui Hoje eu tenho muita coisa ainda pra fazer Mas gente Agora com a volta dos meus vídeos aqui pra vocês A volta do meu celular novo Esse ano vai ter estudo de vlog novamente Esse ano vai ter Ano passado não teve nenhum vídeo No meu celular antigo E também É Essas coisas aqui No meu celular antigo não vai estar mais Muitas coisas que muitos vídeos que eu prometi Mas não realizei Um estudo de vlog Tá bom? Mas se você já gostou desse vídeo Deixe muito like Se inscreva no meu canal E ative o sininho nas notificações Pra você não perder não dos vídeos novos Agora eu vou Um pouquinho Vou descansar Porque o dia foi corrido Mas espero muito que vocês gostem É isso Beijos e até o próximo vídeo Tchau pessoal Agora vamos com o meu celular novo Primeiro vídeo com o meu moto de 54 Tchau 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 Tchau